E a gente volta com a notícia boa. O sertanejo comemora a chuva que atingiu municípios do semiárido neste final de semana. Telespectadores enviaram vídeos para a nossa redação. A chuva foi registrada por moradores de Monte Alegre, Porto da Folha e Poço Redondo. Há alguns meses não chovia nessas localidades e que decretaram situação de emergência por causa da estiagem prolongada. Nos povoados Lagoa da Volta e Lagoa do Mato, o nível do rio ficou elevado e a força da água impressiona. Neste outro vídeo, o telespectador Bebeto da Barra da Onça comemora o novo cenário. Essa imagem linda aí, como vocês podem presenciar, devido às chuvas que caíram ontem, desde ontem, aqui na cidade de Poço Redondo. Aqui eu estou no riacho da Barra da Onça, onde está correndo muita água, graças a Deus.